Fala meu povo, tudo certo? Eu sou o João do Operação Barba Russo e tô aqui de novo a convite do Beduca pra contar um pouquinho pra vocês de onde vem a riqueza do Catar. Esse país pequenininho, com uma população muito pequena, que hoje tem a maior riqueza do mundo, segundo a Forbes, e que tá agora hospedando a Copa do Mundo. E essa história, na verdade, é muito curiosa, porque durante muito tempo o Catar foi um dos países mais pobres do mundo, na verdade. Por conta da sua localização geográfica, historicamente a riqueza do Catar veio por conta do entreposto comercial que ele faz ali com as rotas comerciais do Oriente com o Ocidente. Especialmente a famosa Rota da Seda, mas não só isso, ele também trabalha muito com a extração de peixes, por conta da pesca, e a extração de pérolas. Quer dizer, isso até 1939, mas a gente vai chegar lá. E foi assim durante muito tempo, durante toda a Idade Média, com os reinos islâmicos, depois quando passa a ser controlada por Portugal, quando faz parte do Império Otomano, quando o Império Otomano cai, e quando se torna um protetorado britânico também. Só que aí, chega 1939 e se encontra lá muito petróleo. Na época da descoberta, era a maior reserva de petróleo que a gente já tinha descoberto. Mas não só petróleo, como também o gás natural. Só que por conta da Segunda Guerra Mundial, ficava meio difícil eles fazerem essa extração, refino e venda. Então eles tiveram que esperar um pouquinho. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial e com o enfraquecimento da presença britânica na região, por conta da independência da Índia e do Paquistão lá em 1947, finalmente em 1949 o Catar vai conseguir comercializar o seu petróleo. E isso cai num timing perfeito, porque é também quando o petróleo passa a ser muito cobiçado no mercado internacional. Então o Catar tinha a maior reserva da época e o momento onde aquilo era um produto muito cobiçado no mercado. E aí, somado ao fato de que a população do Catar é muito pequena até hoje, você vai ter um PIB per capita enorme. E os custos de manutenção do país voltado para a sua própria população fica relativamente baixo. E como eles têm muito dinheiro, acaba sobrando muito. Tanto que desde a descoberta do petróleo, quase ninguém mais pratica pés, extração de pérola, mais nada. O pessoal vive do petróleo e dos serviços que vêm por conta do dinheiro que entra por conta do petróleo. Fez sentido? Eu espero que sim. Claro que essa riqueza também não vem com uma profunda desigualdade e exploração de mão de obra. Para sediar a Copa do Mundo, o Catar construiu diversos estádios, inclusive uma cidade inteira do zero. Até porque ele tinha muito dinheiro, então dá para fazer mesmo. A questão é como que ele fez. Aparentemente, isso ainda está sendo investigado, obviamente eles negam. Foi-se utilizada muita mão de obra estrangeira em situações análogas à escravidão. Porque esse também é um ponto muito curioso dentro da economia e da dinâmica de funcionamento do Catar. Mais de 80% da população que vive lá hoje é de estrangeiros, que saem das regiões em volta para ir trabalhar lá para a galera que tem muito dinheiro por conta do petróleo. Às vezes para serviços essenciais, mas também às vezes para determinadas extravagâncias, como para ser, por exemplo, uma das um zilhão de cuidadores do Palácio do Sheik. E por conta disso, essa galera sofre muita exploração. Isso sendo análogo à escravidão ou não, tá? As condições de trabalho, especialmente para o pessoal mais pobre e estrangeiro, não é muito boa por lá. Mas enfim, espero que isso tenha sanado a sua dúvida para descobrir de onde que veio esse país que você provavelmente nem sabia que existia antes da Copa e como que ele tem tanto dinheiro. Aproveitando, um recado muito importante para a gente finalizar. Se você está pensando em se enveredar para o mundo dos estudos ou da academia, entrar numa faculdade em si, fica numa dica muito importante aqui, o Beduca Bolsas. O Beduca Bolsas é um programa daqui do Beduca que oferece para você bolsas para as faculdades num desconto que você nunca vai ver em nenhum outro lugar. Sério, gente, os descontos que eles conseguem é fenomenal, assim. Você não vai achar de nenhuma outra maneira. Nem se o reitor for o teu pai e você chorar de desconto, você vai conseguir. Então aproveita e já vai aqui na descrição se você tiver interesse. Mas isso não só se você quer entrar numa faculdade, tá? Se você tiver numa faculdade particular também, a gente também consegue dar um jeitinho. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana e vejo vocês numa próxima. Valeu!